Música Angústia, ansiedade, medo, pavor, mas acima de tudo coragem para enfrentar a realidade. Militares de Mato Grosso do Sul, em missão de paz no Haiti, sobreviveram a maior tragédia natural daquele país dos últimos tempos. Depois de oito meses eles retornaram ao Brasil. A volta muito aguardada pelas famílias e por todos nós cidadãos que acompanhamos o drama do povo haitiano, foi mostrada esta semana aqui no MS Record. Mas esta manhã, os militares foram liberados para falar com a imprensa, com detalhes sobre essa experiência. E é com o relato de um deles que a gente vai começar o MS Record 1ª edição de hoje. Quem está ao vivo no Comando Militar do Oeste é o repórter Fábio Menegatti. Apostos aí para o MS Record 1ª edição. Fábio, antes de você conversar, a gente ter acesso a esse depoimento, eu gostaria de saber de você se esses militares já encontraram com as famílias, se eles já puderam voltar para casa. Boa tarde. Boa tarde, Glaura. Boa parte desses militares está a caminho de casa. Alguns estão indo para a cidade de Jardim e outros também para a cidade de Aquidauana. A partir daí, deles conseguirem vencer essa viagem, aí sim vão se reencontrar com as suas famílias. No caso, por exemplo, aqui do 2º Sargento Raimundo Duarte de Oliveira, o senhor até já conseguiu se encontrar com os familiares, mas para casa ainda o senhor não foi, né? Boa tarde. Boa tarde. Para casa ainda não fui, né? A minha esposa, eu tive a felicidade de sair aqui de Campo Grande e encontrei com ela no aeroporto ainda no dia que nós chegamos aqui, né? Vocês passaram por vários exames e agora já estão liberados. Sim, essa parte é importante porque a nossa desmobilização tem que passar por esses exames aí para que seja plotado algum tipo de enfermidade que possamos ter adquirido durante essa situação que estivemos lá, né? Portanto, já fomos liberados e é por isso que estamos aqui e podemos falar com vocês, né? Nem assim a gente poderia falar com vocês. Sargento, no dia do terremoto, como é que o senhor estava? O que o senhor fazia no momento que o senhor sentiu a terra tremer? Bom, naquele dia, eu tinha, exatamente no momento do terremoto, tinha acabado de chegar de uma missão lá externa, onde estava com o meu grupamento lá transportando material. Quando chegamos na base, quando estava tentando desequipar ali, provavelmente uns 10 minutos após, começou o grande temor, né? Então, em seguida veio o terremoto e não acreditava no que estava acontecendo. Só que, quando olhamos para o lado e verificamos, tudo estava caindo, o povo gritando, aquela choradeira toda e todos os nossos militares também estavam ao centro da companhia, né? No pátio de formatura, aí deu para perceber que realmente estava acontecendo algo muito diferente, era o terremoto, propriamente dito. Vocês tinham previsão de volta para o dia 19 deste mês. A partir daí, certamente, o trabalho de vocês mudou radicalmente. Como é que ficou? O senhor também participou de resgates? Sim. O nosso trabalho, ele mudou a partir daquele momento, né? Porque, a princípio, a partir das 17h, 17h30, no horário do Haiti, nós entraríamos em uma fase de descanso e aguardando as próprias missões. Porém, naquele momento, já mudou totalmente. Tivemos que sair para as ruas, onde fomos participar diretamente das desobstruções e procurar tentar resgatar alguém que tivesse condições de sobreviver àquele terremoto no momento. O senhor mesmo conseguiu fazer algum tipo de resgate assim? Olha, a minha equipe, nós conseguimos salvar uma criança no Forte Nacional. Não fui propriamente eu que salvei, mas o militar que se encontrava comigo, fazia parte da minha equipe. E tentando salvar o subtenente Camargo, infelizmente, não foi possível. Ele resistiu por muito tempo, durante praticamente 12 horas embaixo de uma laje, por falta de equipamento apropriado. Bom frisar que essa não é a nossa área, o salvamento, mas tentamos retirar o corpo dele por volta de 6h da manhã do dia seguinte. Trabalhamos a noite toda, infelizmente, não foi possível. O que era mais difícil de testemunhar, esse tipo de situação? Essa era uma situação muito difícil, porque quando tentávamos salvá-lo, ao mesmo tempo, a terra começou a tremer e aí já entram as nossas vidas também. Então, a gente ficou muito preocupado e por vários momentos achamos que não conseguiríamos ver o dia seguinte. Ok, sargento, muitíssimo obrigado pelas suas informações e, acima de tudo, parabéns por essa missão que deixa nós brasileiros tão honrados. Meus parabéns. Agora, Glaura, conversando ainda e participando dessa entrevista coletiva, a gente percebe o seguinte, que muitos desses militares, infelizmente, ainda voltam com certo grau de frustração, porque eles gostariam de ter deixado um Haiti bem melhor daquele que eles encontraram. Infelizmente, isso não aconteceu, mas não foi por culpa deles, é claro, por causa de um terremoto. Claro, Fábio, e muitos países estão aí ajudando financeiramente o Haiti, que vai demorar anos para voltar a ser o que era, né?